Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí deste lado? Como vocês bem notaram, estou reclamando o controle deste canal em nome de mim, Zambi Primeiro de seu nome, o senhor dos traços, o senhor dos gatos, dos piadas de tio de pavê, o senhor do... Errei! Pode parar com essa tentativa de golpe de estado porque eu tô só servindo sorvete! Não se pode, mas nem derrubar um governo nessa casa. Oi, gente. Na verdade, deixa eu fazer a saudação completa, né? Senão eu vou ser uma pessoa mal educada. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí deste lado? Vocês devem estar se perguntando por que nós estamos reunidos aqui hoje e o motivo é muito nobre. Nós ainda não vamos tomar conta da sua internet, mas a gente vai provar e reagir aqui na hora sem script aos sorvetes vitorianos. Antes da gente começar, eu preciso agradecer a todo mundo que votou na enquete, que ajudou a escolher os sabores. Eu tinha dito que eu ia testar o método também pra se fazer com uma sorveteira vitoriana improvisada, daquelas que vai com gelo, com sal. Só que na semana em que a gente tá gravando, tá muito quente, mas muito quente mesmo. E eu tô achando que talvez a técnica da sorveteira vitoriana não fosse dar conta do calor. E, bom, comida tá cara, né, gente? A gente não vai sair por aí desperdiçando comida. Então, eu fiz a mão e soquei na minha geladeira. E agora a gente vai experimentar. Gente, por favor, ignorem a gata fazendo manha, tá? Ela não pode ver nós dois juntos no mesmo ambiente e não ficar no meio da gente. Mas, enfim, senhor modista, o primeiro sabor, que é o de banana com conhaque, que, de acordo com a receita original, também pode ser feito com rum ou pode ser feito com curaçal. Eu só... Eu não provei depois se congelou. Deixa eu provar, deixa eu provar. Não! Ah, não. Zambi, eu preciso provar. Vai. Gente, a textura dele ficou linda. Melhor de tudo, ele fica uns pedacinhos da banana e fica aquele pedaçozinho gostoso. Gente. Tu não pode ter gatinha. Tu não pode tomar. Ele tem a textura do creme glacê, que é o creme de base, né? Mas os pedacinhos da banana deixaram ele muito gostosinho. Eu não botava muita fé, porque ele leva limão também. Limão e conhaque, né? É, levou limão e conhaque. Eu achei que a banana ia acabar brigando com o resto. Mas não ficou muito gostoso. E aí você sente as camadas dos sabores. Tem toda uma preocupação de harmonização. Porque primeiro você sente a banana. Na sequência você sente o limão. O conhaque, a última coisa que você sente é o creme base. E como esse conhaque na receita, ele não é aquecido. Então é um sorvete alcoólico. E o creme base que você sente por último. Hum, hum, hum. Lá no final. O creme base que você sente no final, ele dá uma cortada. Com o efeito alcoólico do conhaque. Você fica só com o sabor dele mesmo. Tá aprovado? Eu acho até que eles mais trabalham juntos do que fazem sequência. É, porque pra mim parece que todos eles estão formando um sabor único. E pra mim já parece que ele tá construído em camadas de sabor. É como se fossem os vingadores do sorvete. Esse aqui é o de chá verde. Que é rosa, tá gente? Eu botei corante pra diferenciar um do outro. Lembra um pouco mamão. Você não tá achando que lembra um pouco mamão, talvez por causa do corante, tá enganando o teu cérebro? Porque lembra... É porque o sabor do chá sumiu. Quando a gente fez, o sabor do chá era mais acentuado. Pois é, porque ele não tinha congelado. Hum, hum. Bom, considerando o calor do dia, derreteu rápido mesmo. O sabor do chá tá muito fraco. Hum, hum. Mas o chá verde não é um chá super forte, né? Talvez eu devesse ter feito o chá um pouquinho mais concentrado. E um pequeno... Um pequeno... Ah... Equívoco da gente, a gente não pegou um copinho d'água pra lavar o paladar depois do outro. Ah, verdade. Peraí, peraí. Tem água aqui. Uhum. Vamos lavar o paladar, porque o de banana é muito forte. O sabor... O sabor açucarado do banana é forte, mas não é assim daquele que deixa enjoativo. Mas a gente come o sorvete mais fraco depois, ele mata o... É o sabor do outro. O sabor do outro. Vamos lá. Agora tu sente o chá nele. No fundo. É um retro gosto do chá. Uhum. Mas ainda tá fraco. É. Eu acho que ele ficou muito doce, porque eu coloquei exatamente a mesma medida de açúcar que a receita manda, mas o creme de base já tinha açúcar, então eu acho que não precisava ter adoçado o chá. É. Eu acho que eu tinha que ter colocado mais folhas de chá verde, ele tinha que ter ficado mais concentrado. E eu fiz uma coisa que eu não devia... Antes de colocar ele na geladeira, eu dei uma batida com o garfo por uns 30 segundos. Então, o creme de base leva nata, né? E ele começou a manteigar. Ah, foi isso. Ele tava... Como era aquele chantilly de alta concentração de gordura, eu bati um pouquinho e ele começou a manteigar. Mas ainda assim tá gostoso. Pra quem cozinha em casa, sabe que existe esse pequeno detalhe do creme e a manteiga. Uma batidinha a mais e já... Esse eu estrago o chantilly. Quer terminar esse aqui? Eu vou lá pegar os outros. Esse aqui é o de chá preto. Cisão. Corante. Eu acho que esse talvez esteja com um pouco menos de açúcar. Tá com um pouco menos de açúcar, mas um produto semelhante ao de chá verde. Tá manteigando? Tá manteigando e o sabor do chá tá sumindo. Precisa ser mais forte o chá, então. E não deixar chegar no ponto da manteiga. Eu não sei se talvez, de repente, as variedades de chá que eram usadas na Inglaterra vitoriana fossem mais fortes do que as nossas. E eu fiz os dois com folha seca. Não fiz com o sachê. Mas talvez eu devesse ter colocado uma quantidade maior de chá mesmo na mistura. Eu tinha altas expectativas pro sorvete de chá e eu tô, tipo, muito frustrada. E agora, pra nossa estrela desse vídeo, que é a escolha do público, creme de canela. Ou sorvete de canela. Só que eu vou dizer que a gente trapaceou. Porque a gente provou antes. De todas as receitas que a gente fez, essa aqui foi a que deu mais ruim na textura. Porque a gente deixou congelando o mesmo tempo que os outros. Uma média de oito horas. Ele ficou muito duro. Duro do tipo pedra. Então, quando vocês forem fazer aí na casa de vocês, quatro horas de congelador, seis horas estourando se for um dia muito quente, tá? O mais interessante é que a canela você vai sentir no retrogosto. Não é um gosto de canela irritante. Então, não é uma coisa muito forte. E muitas pessoas, assim como eu, não são muito fãs do sabor forte de canela. E esse tá na medida certa. Eu vou pegar de banana, né? Gente, esse de canela é fantástico. A canela, ao mesmo tempo que se faz presente, ela não é muito forte. Dos quatro que a gente fez, esse foi o que eu achei o sabor mais equilibrado. E ele tem uma textura, como eu tive que tirar ele da geladeira um pouco antes, ele voltou pra textura de creme. Ele funciona não só como sorvete, mas ele com certeza funcionaria como creme pra colocar numa sobremesa. Ou até se você quisesse rechear um canole, por exemplo, ou um sonho, totalmente funcionaria. Eu sugeri um bolo de duas camadas, com uma camada, ou três, não sei, mas esse creme entre as camadas do bolo deve ficar... Um bolo pão de ló. Nossa. E aí, combinar com laranja. Bonitos, eu sei que vocês estão curiosos com relação às receitas. Porque vocês falaram muito sobre... Precisamos das receitas pra testar em casa, tia modista. Só que ficaria muito demorado eu fazer um vídeo com as receitas e comentando os sabores. Então, o que a gente acabou fazendo? Com a ajuda do senhor modista, nós criamos um e-book com essas receitas de sorvete. E mais algumas receitas de sorvete do século XIX e um presentinho pra vocês, que é um bônus do século XVIII. Pra vocês testarem aí na casa de vocês. Esse e-book não é pago, ele é um e-book gratuito. O link pra você acessar a página de download dele tá aqui embaixo na descrição. Você só vai ter que deixar lá pra mim o seu e-mail e o seu nome. E, eu prometo que eu não vou enviar spam pro e-mail de vocês. Só vou enviar atualizações de coisas legais, como cursos, eventos e outras atividades diferentes que a gente estiver fazendo por aí. E com esse vídeo nós chegamos oficialmente ao final da nossa primeira temporada de verão aqui na casa da modista do desterro. E queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui compartilhando, comentando, curtindo. E falando bobagem nas estreias e nos chats ao vivo com a gente. Que vocês foram responsáveis por fazer o canal dar uma boa, de uma crescida nesse período da temporada de verão. A partir do mês que vem, em março, a gente volta com uma programação que já não vai ter nada a ver com o tema de verão. Mas que vai trazer outros assuntos pra gente. Inclusive muitos assuntos que vocês vêm me pedindo desde o ano passado nos comentários. Então, pra quem gosta de um spoiler. Não é só porque é março, tá? E temos a ideia da segunda temporada de Bridgerton. Mas esse ano vai rolar rejeição no canal. Beijo no coração de vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem, compartilharem, comentarem, ativarem os sininhos das notificações. E também aproveitem pra conferir esses outros conteúdos que eu separei pra vocês com todo carinho. E também aproveitem pra vocês. Obrigado.